Ora, boa tarde a todos, o meu nome é Eduardo, trabalho para a empresa Turbometa e o Nilton trouxe-nos este turbo que é Dual ITT dele, para reparar, para ver que a gente pode fazer isto, depois de ter tirado o turbo, eu identifiquei que o problema do turbo, acho que dá para ver aqui, para vocês entenderem, isto entrou aqui alguma coisa dentro da compressor, uma acelagem na tubagem, algum problema no filtro da caixa dá, mas eu juro que pelos vistos é um problema na tubagem, isto é um K04, chinês, híbrido, umas coisas novas que eles fazem, montada no Audi ITT 1.8, 180 cavalos, vamos ver o que é que é possível fazer isto, mas entretanto também me trouxe um outro turbo original, este sim é o original, este é o original do Audi ITT, e eu vou ver se de 2 faço 1, e a ver o que é que a gente vai fazer isto. Entretanto vou desmontar, vou lavar isto, e depois volto a gravar para vos mostrar o estado em que isto está. já limpámos aqui o material, e a turbina está danificada aqui, se poderem ver, ela roçou a turbina de escape, o corpo, este corpo, tem em perfeitas condições, a caixa de segmento está boa, ele não passava óleo, o problema que temos aqui é com a compressor, isto é uma compressor de 58, neste caso 57,70, ok, não sei se dá para ver, aqui falta-lhe muito material, aqui na compressor, isto aqui marca 45,58, mas não é, porque se vier aqui, vier por aqui, isto é um pack list de interiores, e estamos a falar que isto tem 47,20, deve ser uma compressora de 46,70, 46,70, 46,70, são um pedacinho mais ou menos deste género, isto vai abrir a compressora de forma justa, a tampa roçou também, a tampa de porta segmentos, ela seguramente foi de vez, há bom português foi com os porcos, pode-se ver aqui com o kit, o que eu tirei, isto estava bom, não tinha grande deformidade, mas parte muito importante é o escape, o escape está em bom estado, este escape está mesmo em bom estado, isto deve-me dar-me uma ideia que isto deve ter pouco tempo, não tem uma única rachadela aqui, pelo menos ainda vou-lhe passar a jato da areia e vou ver, pronto, tem a comum, que todos eles ganham com muita facilidade aqui dentro, tem ali uma rachadela, que é a mais comum de todas elas, eu não sei se consigo, aqui falta pouca luz, aqui uma rachadela, aqui, pronto, e o que eu vou fazer, bem, vou tentar catalogar isto, tenho que arranjar uma turbina nova, relativamente à compressora, tendo em conta que o Nilton, não vai meter vielas para já, nem nada do género, eu vou trocar esta compressora, é muito grande para o que ele quer, dá-me a ideia que é muito grande para o que ele quer, acho que não há necessidade, e vou arranjar uma, em vez de 58, vou-lhe arranjar uma 56mm, provavelmente vou encasquilhar esta tampa, vou-lhe criar aqui um casquilho, para não ter que usar a outra, porque o diámetro da outra daqui é muito mais curto, para vocês terem noção, o outro turbo, aqui, se não falha a maior, tem 42mm, não dá para meter uma compressora muito grande, é muito limitada, esta limita menos o tipo de compressora que eu posso usar, e pronto, em breve vai chegar o material, e vou-vos continuar a mostrar o processo de montagem do turbo, temos aqui o material já limpo, já limpo, a tampa, todo o material, pronto, então o que é que a gente vai fazer, este jogo que aqui está, isto está danificado, ok, está bastante danificado, o corpo está intacto, está em perfeitas condições, está em maculado, no entanto a tampa de segmentos, vamos arranjar uma tampa nova de segmentos, a tampa está danificada, por aqui por dentro, neste caso eu vou-vos tentar apontar, não sei se a luz chegar à boa, ali dentro está danificada, tendo em conta que é um carro a gasolina, eu por norma, eu não gosto muito de usar, eu uso acores, estes cochinocas que aí estão, servem para muita coisa, mas para isto, então eu tinha aqui, isto é uma turbina original, um K04, que é a turbina desta medida que aqui está, só que isto é uma turbina original, para não estar agora aqui a fazer muita confusão, isto é em Conel, o material original é em Conel, é um material que aguenta muito mais o calor, é muito mais resistente que este material xinoco que aqui está, então eu vou preferir usar uma turbina original, e só para vocês verem a diferença do que aconteceu ali, para vocês terem noção, isto é a medida, mais ou menos a medida original, isto não me dá bem isto, ok? se vocês conseguirem ver, isto também já está a ficar sem bateria, e isto foi o material que roubou nesta turbina, de escape, pode-o esparcer pouco, mas faz diferença, estamos a falar que comeu aqui à volta de 3 décimas, no entanto, no que diz respeito à compressora, eu vou usar uma compressora mais pequena, vou usar esta compressora que aqui está, como podeis ver, pronto, na base é exatamente igual àquela que ali está, mas no furo ela é mais curta, e isto porquê? Porque tendo em conta o carro do Nelton, não tem injeção, não tem nada, nem bielas, nem afins, e para tornar o carro dia a dia, para o certo carro que tem, isto é mais eficiente do que isto é muito grande, isto vai retardar bastante o carro, isto é grande demais, e mesmo isto, uma compressora destas, para trabalhar já não é para trabalhar com uma turbina destas, há turbinas bem mais espirituosas, que fazem mais escape para trabalhar melhor com isto, este jogo é ligeiramente desproporcional, mas pronto, é o que é, a essência de cada um, por assim se lhe diga, isto vai ser feito aqui, provavelmente eu não estou a pensar como é que vou fazer, vou fazer aqui um casquilho, provavelmente vou encasquilhar esta tampa, ou usar esta tampa, mas há mais tem que ser encasquilhadas, porque o diámetro deste também é muito curto, pois fica muito fino, é a única decisão que eu estou a tomar, isto também vai levar um kit, depois vou-vos mostrar a montar, um kit performance bastante diferente do kit original, mas isto também vou-vos mostrar ao longo do processo, agora, uma parte que eu vos quero mostrar é importante, que é para não dizerem que é sucatice, e vocês às vezes na internet se procurarem, há algumas empresas que acontecem, e vocês perguntam-se porquê, é o seguinte, a gente para cortar esta tampa, por norma, eu vou-vos mostrar aqui um problema, a gente corta isto, ou sarrote, aqui, ou aqui, há quem corta aqui, eu não aconselho muito por causa disto, mas vocês poderão ver algumas empresas em que às vezes tem alguns tubos cortados e voltados a soldar exatamente igual, e porquê que eu vou preferir cortar? Para desparar o compressor, eu vou-vos mostrar porquê, porquê que eu vou cortar isto aqui? Eu podia usar um outro torno para fazer isto, obviamente que isto vai ser cortado ao contrário, certo? Mas isto bate-me no barramento do meu torno. Os barramentos dão para tirar, ao trabalho entre tirar barramentos, cortar e soldar isto, eu prefiro cortar e soldar, que a minha prática é que corto só desta ponta. Não é que seja um serviço badalhogo, mas é por uma questão de facilitismo, e mesmo por uma questão de maquinação. Isto desequilibra-me ligeiramente a tampa, quando eu uso muita rotação. Eu tenho acesso a um outro torno, que tem um espaço de barramento superado a este. Só o que acontece, e vocês vão perceber quando eu for cortar as tampas, é que eu já tenho uns grampos próprios, me deixo usar buchas para aqui, ou casquilhinhos, já tenho uns grampos próprios feitos para este tipo de tampas, que me facilitam todo o meu trabalho. Então, para eu cortar, maquinar esta tampa, vou cortar e soldar esta tampa aqui. Vou mostrar como é que a gente encasquilha o corpo, já temos aqui a compressor e a turbina. Pronto, para já vou-vos mostrar muito rapidamente a tal história que eu vos falei bem, cortei isto, para depois poder maquinar com mais facilidade no meu torno, e encasquilhei a tampa. Mandei o casquilho original abaixo, isto é prensado, roscado, apertado e depois atirado o resto para fosforo. Pode haver muita gente que já vai me perguntar porque é que eu faço isto. Há muita gente que prensa só, só entra prensado completamente. Eu já faço isto há muito tempo, o meu pai aos anos já fazia isto. E eu já vi a dar asneira só encasquilhar. Então, além de entrar prensado, para mim tem que ter esta segurança. sem isto, muito dificilmente em casquilhar uma tampa. Assim, eu tenho a certeza da segurança e da qualidade do serviço. Depois eu vou maquinar e vocês verem como é que fica. Pronto, vou-vos mostrar em casquilhar aqui o corte. A turbina já está cortada, como vocês podem ver, uma para a outra. Aqui a grande diferença é o espaçamento, a porta. Isto pode ser cortado em vários graus. Neste caso eu cortei isto a X graus, porque eu sei que funciona perfeitamente. Há daí, pessoal acaba de começar a procurar a internet, que chama-se Clipping Turbine Shaft. Como muitos vêm até aqui em cima, mas também tem a ver com o espaço e com a graduação que a gente tem para poder fazê-lo. Porque eu podia vir até aqui em cima, mas ia tirar muito material aqui em baixo. E não dá, para fazer nesta graduação, não dá bom resultado. E isto funciona. Como vocês podem ver para cá, tem aqui um Kedon TF-035, por exemplo. Que já vem até aqui em cima, mas o grau desta turbina é muito mais curto. E mais, o comprimento das lâminas também é mais curto. Permite eu fazê-lo por todo. Mas não tem grande importância nesta turbina. Estou sei que isto funciona. Eu vou procurar também onde encontrar turbinas dos K04 também cortadas assim. Vai mediante a graduação e para aquilo que se quer fazer. Pode ser cortada assim, como pode ser cortada até aqui em baixo. Mas eu não vou entrar em muitos pormenores. Está aqui a compressora nova que vai levar. A tampa de segmentos original foi de vela. É lixo. O segmento encabelitou na tampa. Temos aqui uma tampa nova. Que eu tive que maquinar para o diâmetro desta compressora. E pronto, vamos montar o kit. O kit que a gente usa. Eu já tirei este, não é? Isto é o Type 2. O kit que eu uso é este. É um kit de performance. Tem algumas diferenças de face ao original. Eu, à medida que vou montando, vou-vos mostrando quais são as grandes diferenças que o kit traz face ao original. Uma dessas diferenças é os rasgos internos da lubrificação. Neste caso, o espaçamento para o óleo face à capa. Neste casquilho. Além que há uns casquilhos. Que a pessoa lá e são melhores. É verdade, sim senhora. São estes. Mas isto não pode ser usado neste corpo. Não vou estar explicado tecnicamente porque. Porque não é sítio nem espaço para explicar. Isto dá lodo. Montado aqui. Pode ser montado em corpos. Não todos neste corpo. Dado um motivo técnico. Isto é um tiro na cabeça. Isto é originalmente a Type 1. E a Type 1 que vai levar. Coloco o seu pólico para poder lubrificar. Isto se não falha a memória. Pelo travador. Está. Precisamente. Aqui. A neutra não está aqui. No outro. Isto já. Deve ter vindo aqui com a minha peça. De certeza. Garantidamente. Aí do ar. Isto é assim. Isto é o freio que vai segurar o casquilho. Isto não é um casquilho rotativo. Não é um casquilho rotativo. É um casquilho flutuante ao óleo. Isto trava. E para travar isto. Isto leva. Aqui. Um freio. Que é este freio que aqui está. Deve ser colocado em abertura para baixo. Sempre. Neste caso assim. Uns são bons de se meter. Outros são ruins. Novo. E aqui vou-vos mostrar uma diferença. Face ao kit antigo. E ao kit original. E uma dessas diferenças. É o trezento de santa trust bearing. A lubrificação. Isto é o original. E eu vou-vos mostrar já. Só por óleo. E este. Como vocês podeis ver aqui. É original. Acho que eu consigo ver. Se vai dar para ver. Este aqui tem único exclusivamente. Se virem bem. Um furo para a lubrificação. Apesar de ter esta caixa aqui. O furo entra por ali. E este. Além de ter os três canais. Para lubrificação. Como podeis ver. Melhora a lubrificação do turbo. Isto. É virado com ele. Para aqui e para cima. Ok. A linha de furo principal. É para ali. Isto é assim. Um bocado de óleo. Isto entra aqui. E agora vai levar. O refletor de óleo. Que também. No caso deste turbo. Para ficares a saber. Trava. O 300 de Santa Transparen. O prato de lubrificação. Para assim se lhe dizer. Isto tem que andar um bocado para aqui. Pronto. Isto é o que vai. Travar. O 300 de Santa Transparen. Leva. Um O-ring. Aqui por baixo. Lá está. E agora. Outra grande diferença. Vou-vos conseguir mostrar. Talvez. Deixa ver se tem aqui. Para aqui. Se não o esteja fora. Eu não tenho aqui. O segmento original. Eu vou-vos mostrar. Estes segmentos. Eu acho que tem aqui. Segmentos normais. E segmentos. Reforçados. Estes. Vou aqui uma interrupção. Porque. Faltou. A bateria. Vou continuar. Onde é que eu gostava. Os segmentos. Uma parte importante. Isto. Deixa eu ver. Se dá para vocês verem. Isto é um segmento normal. E isto é um segmento reforçado, tanto para admissão como existe também para escape. Estes segmentos dão-nos uma garantia melhor, não são infalíveis, mas melhor, na selagem do óleo, e também na resistência, porque isto é outro material, eu não vou colocar agora aqui a especificar o que é, porque agora não me interessa. Isto funciona assim, isto entra aqui dentro, isto entra fácil com a mão, fui só buscar um marcador, e vou já explicar porque, isto tem a entrada, neste caso, o segmento tem uma posição de entrada, não é à toa, aqui neste caso ele entra à toa, certo? Mas eu depois, quando for aplicar a fechada a tampa, isto é uma tampa flutuante, isto entra aqui com alguma facilidade, alguns são mais complicados, outros menos, os segmentos reforçados são ligeiramente mais difíceis para meter, principalmente no escape, alunos no escape, é o verdadeiro filme indiano, mas entram, estão desenhados para lá, fica aqui marcado, que é para saber onde é que está o segmento, depois marca-lo aí pela frente, a da turbina de escape também é mais fácil, estas até são bastante fáceis de meter, um alicate, vou rolar a camera melhor, acho que assim é melhor, pronto, e está, metemos óleo, a tampa, é para aqui assim, ela vai me rodar, mas eu vou ter que ser depois mais inteligente do que ela, isto depois não interessa, que eu depois rolo mais ou menos para onde eu quero, está montado, isto é uma tampa flutuante, ok? Daí eu ter marcado a posição do segmento, a maioria delas não é necessário, metemos aqui a tampa de corta-fogo, metemos a turbina também com uma certa posição, 5, e está encaixado, vou só tirar um bocado aqui de papel, vou buscar a compressor, porque eu já tirei a tampa, vou reparar que a tampa já não está aqui em cima, e ó, esta é ela, vou buscar aqui a porta, vou buscar ali duas chaves, e pronto, agora é só apertar isto, isto pode ser uma 12, não, 13, uma 13 e uma 10, isto é rosca esquerda, a maioria dos tubos não todos, nem todos são, mas este neste caso é de rosca esquerda, ok? vamos chegar aqui, ela já subiu, no segmento, isto normalmente é com uma dinamométrica, muita gente, mas pronto, está aqui a minha dinamométrica, clique clique, clique clac, agora vou-vos mostrar a equilibrar o core, neste caso esta é a máquina de equilíbrio, isto aqui, isto aqui que está, é a parte de software da máquina, isto aqui é a parte mecânica da máquina, isto aqui é o escape, isto é um escape universal que a máquina tem, neste caso esta máquina trabalha com bases, e junto e as desenhadas com a própria máquina, neste caso, para equilibrar este turbo, para já, isto aqui é um turbo do género, isto é tampas flutuantes, elas têm que estar tensadas, temos estas ferramentas, para tensar a tampa, isto está aqui o tubinho de óleo, e isto é a base da geometria que a gente vai usar, e isto é a juntinha, neste caso vou usar esta, mas eu vou-vos mostrar como é que a gente coloca isto, neste caso esta vou meter cá fora, porque a dificuldade de a meter no sítio é maior, é mais fácil a meter isto aqui fora, no prato, não é muito prático, mesmo por causa do próprio cor em si, Certo, cê é maior, é maior ? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Isto só não é prático mesmo, devido ao tipo mesmo a montar estes cores nos escapos. Sistema, meu ver, bem merdoso. Há quem goste, há quem não goste faz parte. Eu pessoalmente não gosto deste sistema. Não do sistema da base da máquina, mas sim o sistema de aperto destes cores, os escapos, são muito maus leitosos para trabalhar. Mesmo para tirar os parafusos, tem que ser parafusos rasos a montar, quem for tirar a seguir vai rezar. Entra primeiro o anel de geometria, como vocês podem ver estes anéis são perfurados, que é para aumentar a rotação do turbo. Há um sistema novo que a Turbo Clinic desenvolveu na máquina deles e vem. E agora entra aqui o centro, o corde, isto encaixa assim direto, roda e a gente aperta. De veras que este sistema é bastante prático. Apertado. Isto como está, não é apertado até morrer, mas deve estar bem apertado tudo. Porque esta máquina trabalha com um sensor de vibração direto no escape. É importante que tudo esteja muito fixo, muito firme. Mesmo isto eu normalmente dou-lhe sempre assim um jeitinho. Nunca dou muito. Isto aqui que está é magnético. Dá jeito e não dá para alguns turbos, mas na maioria deles funciona lindamente. Isto que aqui está é o sensor, é o que conta as rotações da compressor. Temos que magnetizar a porca. Já agora isto que aqui está, esta marca aqui é para eu saber o norte da compressor. Há pessoal que marca, há pessoal que não marca. Há, há compressor que talvez tenha aqui um certo rádio e a gente segue-se por esse norte. Neste caso eu pinto porque esta compressor que não tem marca nenhuma de corte no nariz da compressor. Eu marquei-a. Vamos magnetizar isto para o norte. Isto não precisa de ficar muito junto. Eu vou-vos mostrar. Isto basta ficar. Temos aqui o trabão ou vamos meter aqui o trabão. Ficando assim está bom. Travamos isto aqui. O copo não convém encostar, que é para não causar vibrações desnecessárias. Afastá-lo um bocadinho. Está na medida. Vamos travar o copo. Travar aqui. Vamos ligar a pressão de óleo. E vamos lá ver o que é que isto nos diz. É só para testar, vou escolher uma rotação mais pequena. Só para ver como é que isto está mais ou menos. Está bonito. A diferença de massa é quase toda do mesmo lado. Por isso, eu vou querer que vou conseguir equilibrar este touro com alguma facilidade. Já agora, esta máquina também tem uma grande vantagem que ela dá uma diferença de massa da porta. Eu não sei se mais alguma máquina tem isto, mas isto ajuda-nos bastante a perceber onde está o peso, se o peso dá a volta ou não dá. Vamos lá tentar equilibrar isto. Até vou tirar ao bocado, até apanhar bem o ponto onde ela começa a descer bastante. Vamos ver como é que isto está. Choco King Choco King muito bem acima de um quarto para cima aqui ok 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 eu ok E aí, deixa eu apagar aqui. E aí, deixa eu dar mais giro agora. E aí, deixa eu dar mais giro. 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 ok espero que tenham gostado deste conteúdo e até já tchau